Olha a mensagem que chegou, coração emelho, oi amor E logo agora que eu tava te esquecendo Você vem do nada, já esqueceu que me deixou sofrido Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo das galáxias e toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo das galáxias e toda raiva passa É a minha...